Fala assombrados, eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e trago uma notícia para vocês. Na verdade é uma lenda, eu vou contar a lenda dos túmulos que foram unidos em um cemitério lá do Paraná. É um mistério. Solta a vinheta Ana! Assombrados, há algum tempo atrás aí, a leitora aqui do blog do canal, a Júlia Hortense, ela falou para a gente procurar sobre os túmulos unidos. E o Marco Faustino, redator, foi lá e encontrou a história que foi ao ar, agora no final de ano, lá na Rede Massa, no Paraná, que passa notícias da região ali de Curitiba, região metropolitana, do estado do Paraná, tá? E eles contaram a história de a lenda de dois túmulos unidos da cidade São João do Triunfo, que fica a 130 km a sudoeste da capital Curitiba. Essa lenda seria contada pelas pessoas mais velhas da cidade. E eles relatam que dois túmulos teriam se unido misteriosamente no cemitério. Essa lenda está até num livro publicado pelo governo do estado, ela é bem simples, ela diz assim, que tinha um casal, que não podia se amar em vida, por ser de classe social diferente. Ou a lenda diz que eles eram noivos, mas o fato é que morreram. Um morreu, e depois de um tempo, o outro também faleceu. Então eles foram enterrados em túmulos, separados, mas do lado um do outro. Só que acontece que um túmulo misteriosamente deslizou e colou do lado. Quer ver? Para você entender, na imagem fica mais fácil. Você está vendo essa imagem aí? Tem a lápide lá em cima, do lado esquerdo. Ali, onde está o primeiro retângulo lá em cima. Olha embaixo o túmulo que era para ter o retângulo retinho, como deslizou para a direita. Esse túmulo aí é de uma mulher chamada Maria Antunes Ferreira. O do lado é o do seu, como é que é o nome do rapaz do lado ali? Lourenço Hipólito Neto. E aí, eles não puderam ficar juntos em vida, mas depois da morte eles ficaram. E a rapaziada foi lá, da reportagem, no cemitério. Então eles mostraram ali a lápide escrito, o nome ali da moça, né? A dona Maria Antunes Ferreira, que é essa daí. E ao lado vai tal do seu Lourenço Hipólito Neto, que é o túmulo que ficou parado. O que andou foi o da Maria. Eles entrevistaram o pessoal coveiro antigo, que trabalhou ali durante décadas. O coveiro atual e perguntaram se eles já tinham visto isso. Em algum outro cemitério, pelo menos, falaram que nunca viram isso, um túmulo deslizar. Entrevistaram moradores da cidade, os moradores falaram que também nunca viram isso. E que o túmulo, antigamente, os mais antigos dizem, que ele era separado. Mas, que misteriosamente, ele se juntou ao túmulo do lado. E aí, eles contam essa lenda de que o casal foi separado em vida, mas na morte eles se uniram. Então, é claro que isso daí é um ponto turístico, né? Chega em finados, um monte de gente vai até lá, deixa flores, chama a atenção. Mas, mas, o que será que aconteceu? Seguinte, como o túmulo deslizou, não sabe. Teria que ser feito uma análise aí, técnica do solo, dos materiais, além de uma boa pesquisa histórica. Pode ser o que? Deslocamento de terra, pode ser a exumação de destruição do túmulo, pode ser um serviço aí mal executado. Tem várias hipóteses, entendeu? Mas, uma coisa que faz a lenda cair por terra, é a lápide deles. Vamos ver a lápide da Maria Antunes Ferreira. Você consegue observar aí que ela nasceu em 3 de janeiro de 1876 e ela morreu em 10 de fevereiro de 1939. Ou seja, fazendo a conta bem rápida aqui, 63 anos, né? Então, ela tinha 63 anos. Vamos ver agora do Lourenço. O seu Lourenço nasceu no dia 16 de outubro de 1924. E ele morreu em 24 de setembro de 1939. Portanto, olha lá na foto dele, ele tinha só 15 anos. Ambos morreram em 1939. A diferença de idade entre os dois é de 48 anos. Nenhum padre, nem naquela época nem essa, ia casar um rapaz de 15 anos com uma moça de 63. Tem que ter mais 18 para casar. E mais, vamos voltar a ver aí a lápide da moça, da Maria. Porque está escrito um negócio embaixo ali, muito interessante. Está escrito assim, lembranças do seu esposo e filho. Ou seja, Maria Antunes Ferreira era casada e tinha filho. Aí que o padre não casava mesmo. Vamos ver o que está escrito embaixo na plaquinha do Lourenço. Está escrito ali assim, saudades de seu pai. Aí não dá para ver, mas está escrito embaixo. Irmãos. Qual padre ia casar então um adolescente de 15 anos com uma senhora de 63, casada já e com filhos? Nenhum, né? Então, portanto, essa história de amor entre os dois provavelmente nunca existiu. Eu trato-se de uma lenda que foi criada para explicar porque que o túmulo desceu e encostou no outro. O que é interessante é, tem uma imagem aqui que eu vou mostrar. Tem um retângulo que mostra que foi assentado uma fiada de bloco. Está vendo ali os retângulos amarelos? Você pode ver ali perfeitamente como deslizou a parte de baixo, a tampa ali, para cima do túmulo. E você vê que tem ali como se fosse uma fiada de bloco assentada. Tanto é que crescem as tiriricas ali, bem na junção dos blocos, onde está aquele retângulo vermelho. Aí, dá para ver aí a fiada de bloco certinho que foi, parece posteriormente colocada ali. O túmulo também está inclinado, parece que ele tem uma parte mais baixa e a parte que chegou mais alta. É que nem as placas tectônicas, meu amigo, quando elas se movem. A hora que elas batem assim, faz o que? O terremoto. É um terremoto de paixão aí. É curioso, é. Mais uma lenda do nosso Brasil. Eu me lembro que eu falei de um cemitério no Brasil aqui, que vertia água dentro do túmulo. Você lembra, Robson? O pessoal enfiava as canequinhas lá para beber. Robson falou que ia beber tranquilamente. Vem assombrados, então coloca aí o que você acha que aconteceu para esse túmulo deslizar e se encontrar com o outro. Se é realmente o amor. Se foi aí um deslizamento de terra. Se foi alguém que foi lá e executou um serviço mal feito. E aí deu uma enchente e empurrou. Aliás, eu estava aqui na cidade do lado chamado Cedral. Deu uma enchente lá, uma chuva lá, meu amigo. Uma chuva, aquela de meia hora com vento. E eu só vi a enxada de um pedreiro descendo assim ó. Junto com a enxada de pedreiro correndo atrás da enxada. Então se tem muita água enxurrada, levou a caçamba. Eu vi uma caçamba lá que era para estar assim jogada para o outro lado. A força da água é muito forte. Deixe a sua opinião e deixe também o joinha. Assombrados, tchau!